Na Senador Flacker, em Santo André, em São Paulo, o que não falta é banco e mulher grávida. Pra quem quer banco, tem o Itaú. Pras mulheres grávidas, tem a Promatre, a loja Paulistinha, a confeitaria da Mama. Tem também o seu Sadala, que não é banco nem mulher grávida, mas que junto com uma porção de outros lugares e pessoas que não estão neste filme, está no coração de todos nós. Mas, Itaú, pode entrar que a casa é sua.